O Hoje as gays sem poder não Quando eu entro, os niggas ficam sem poder Não vou poder machucar, mas eu tenho o poder De machucar os inimigos lá da banda Eu não sou banda, mas ando como as bandas Puto pitado, um gajo tem bigodes Mais velho que tu, mais grande que tu Em todos os sentidos, podes crer, nigga Quando vou do lado assim, deles não tem poder Rememba a dor, é a prova disto, podes crer Os niggas ficam lá pousados na da banda Sem nada pra fazer, sem nada pra fazer Sem raço, sem força de seguir Eles não tem poder De machucar ninguém De machucar ninguém Eles não tem poder Eles não tem voz Grande De levantar o gueto Olhar gays sem poder não Olhar gays sem poder não Tipo perola Um gajo Tapeirar os niggas Todos dias quando sai um gajo Olha pra trás Vejo o que fazer Vejo por onde vou Vejo quem matar Vejo onde andar Vejo quem pegar Quem dar o abraço Quem cumprimentar Lá na banda Onde passo Todos mano Estão a ver O gajo É grande Quando os meus vêm Eles não tem poder Quando os meus vão Eles não tem poder Os niggas são weks Todos dias andam down Os niggas são weks Todos dias andam down Os meus são bons São maus Todos dias E lançam coisas Boas rimas Coisas e barras fortes Estás a ver Não vem tu Querendo comparar Os meus costeiros As minhas costeiros Os meus costeiros Os primos costeiros As primas costeiros As máis costeiros As máis costeiros Os pais costeiros As cotas costeiros São pesadas Olhos gays sem poder não Olhos gays sem poder não Olhos gays sem poder não Sem poder não arrancam, sem poder desistam Sem poder não pegam, sem poder não lançam Sem poder não fazem nada, sem poder niggas Sem poder Sem poder Sem poder Sem poder Sem poder Sem poder O que é isso?